Eae, nem se eu tivesse em Paris na revoada do Neymar ia deixar de ouvir essa aqui, po Mandela, ah, que é bandelão, diretamente com o homem, DJ Nick ZN, po ela é novinha mais aguenta é só ensinar o procedimento Vai mozão, toca a bunda no chão Vai mozão, toca a bunda no chão Vai jogando com a bunda no chão Vai jogando com a bunda no chão DJ Nick Zn, o brabo das comunidades O grabo das comunidades O grabo das comunidades Vai, vai, mozão, tá com a vontade